O que poderia dar de errado, não é mesmo? Pois é, meus queridos e minhas queridas, finalmente o tão aguardado dia chegou. O dia que vemos aqui em nossas mãos um jogo de terror aí do melhor mascote do mundo dos games. E é claro que eu estou falando do maldito Bubsy, velho. Pois é, galera. Logo depois dele ser ressuscitado aí no mundo dos games, com dois jogos aí de arrepiar os cabelos de tão medianos que eles são. Finalmente, temos aqui na nossa frente um jogo chamado Bubsy of Sadness aí. Que até onde eu sei, é o primeiro jogo de terror do Bubsy que temos aqui na pegada dos .ez, tá ligado? Ou seja, vocês já sabem que vocês podem esperar muita qualidade. Tanta qualidade quanto os jogos originais de Mega Drive que vocês sabem que são, ó, maravilhosos. Então, assim, eu não consigo controlar a minha emoção nesse momento, tá? Eu preciso jogar essa parada devido ao que se trata esta merda, tá? Eu estou esperando algo muito bom, algo acima, pelo menos, do Gumball.ez, do RegularShow.ez, do Sonic.ez lá da vida que tem um milhão e meio de monstros, tá ligado? Bom, eu espero coisas boas. Então, vamos ver se essa parada vai superar as nossas expectativas. Pra melhor ou pra pior. Já começou interessante aqui, olha só. Tá sendo esc... Carai, que delícia de música nostálgica desse jogo bosta, meu Deus do céu. Bom, não foi encontrar nenhum vírus no jogo, então eu não estou proibido de jogá-lo, pelo menos, neste exato momento, tá? Então, temos aqui, galera, Bubsy in Clouds Encounters of the Third Kind, tá? Essa aqui é a tela de título do primeiro jogo, tá? A tela de título do segundo jogo é um pouco diferente, tá ligado? Que é onde o Bubsy mostra o cu pra você, literalmente. Se vocês duvidam, procura no YouTube, tá? É literalmente isso, tá ligado? Pois bem, esse jogo, cara, pelo menos o Bubsy original, eu tenho memórias muito interessantes a respeito dele, porque eu lembro de ter jogado ele muito no emolador. E na época eu achava que era um ótimo jogo, tá ligado? Muito bem desenhado, bem feito. Achei que era um daqueles mascotes lá, nível Mario, nível Sonic. Foi aí que eu cresci e decidi jogar de novo e eu vi o tipo de merda que eu tinha metido quando era criança. Eu era uma criança idiota, ingênua, imbecil. E eu achava que isso aqui era decente, tá? Então, vamos lá. 1992, Acolade Inc, tá? Tela de título principal do primeiro game. Vamos começar essa bagaça aqui. What? Nossa, já começou. Não teve nem cerimônia, tá ligado? Bom, apareceu a tela de título do primeiro capítulo aqui, só que o Bubsy tá meio triste, né? Nossa senhora, velho. Ele tem aquele pulo maldito dos jogos também, velho. A diferença é que ele tá numa velocidade mais adequada, tá ligado? E ele tá triste porque faz justa o nome do jogo, né? Bubsy of Sad, né? Bubsy da tristeza, tá ligado? Ele deve ter visto o futuro dele, deve ter visto onde que ele foi parar, o nível da qualidade dos jogos que foi lançado. Ele deve ter visto o Bubsy 3D. Aí saiu esse jogo aqui, tá ligado? Esse jogo é entre o segundo e o 3D, tá ligado? Ele prevê o futuro e ficou essa bosta aí. Eu não consigo mais ser humilhado pelos outros, mas eu não consigo mais ser humilhado pelos outros. Que pena, né? Só fazer um jogo decente que não humilha mais, né? É que assim, galera, Bubsy é meme, mas é um meme que eu tenho muito carinho por ele, pelo personagem, especialmente por ter jogado na infância, tá ligado? Mas eu sei que os jogos são ruins, eu não vou falar que são bons aqui, tá? Então, é engraçado o tamanho da fama que essa parada pegou com os youtubers da vida que faziam reviews e tudo mais dele, tá ligado? Dos jogos e pá, virou meme por causa disso. Foi por isso que Bubsy foi ressuscitado pela Collade, tá ligado? Mas enfim, quase todas as horas pessoas se divertem de mim. É, vamos com o NexPed também, né, velho? Não cala a porra da boca, velho. Bom, pelo menos a velocidade aqui tá mais interessante. Eu consigo ver onde que eu tô indo, tá ligado? Eu não posso mais aguentar essa situação. Ih, vai fazer o quê? Vai se jogar no chão e vai ronronar até alguém fazer carinho na sua barriga, velho? É porque Bubsy é tipo um gato, só que ele é um gato que voa, tá ligado? Existe gato que voa? Um gato que plana assim, tá ligado? Eu já ouvi falar alguma coisa de tipo, eu sei que tem esquilo voador, mas gato voador... Não tenho certeza, tá ligado? Talvez ele seja o Frajola. Esse é... Esse é tudo... Isso é tudo culpa do Michael Berling? Quem que é Michael Berling? Michael Berling... Michael Berling é quem é o criador desse jogo? É o dublador do... Quem que é? Eu vou pesquisar depois aqui. Mas eu não sei quem é Michael Berling. Por que ele... Por que ele me fez crescer de uma maneira tão pobre? Tá, então eu imagino que seja o criador, tá? Eu não preciso nem fazer o dever de casa aqui, velho. Essa carinha do Bubsy e essa música tá me deixando meio de preto, tá ligado? E tipo, ele arrependido do destino dele tá meio pesado. Espero que não tenha Jumpscare. Eu também estou cansado de ser usado. Porra, que triste, né, velho? Ah, legal! Ele faz Moonwalk também. Olha lá, eu tô usando ele, tá vendo? Pra fazer Moonwalk, é diferente. É um uso positivo, pelo menos, né? Deberia ficar feliz com isso, Bubsy. Porra. Pelo menos aquela... Ó. Cara. Seja algo positivo ou seja algo negativo. Mas sempre se lembrem de mim, tá ligado? É tipo aquele filme The Room lá, que todo mundo conhece aquele filme. Mas o filme é uma bosta. Mas é bom, porque é uma bosta. Mesma coisa aqui. Ao invés de contratar bons programadores e bons level designers... Bons level designers? Como você contrata um level designer? Enfim, eu não vou questionar a lógica aqui. Para me fazer um bom jogo... Então não é o Bubsy que tá falando com a gente, é o jogo. Eles fazem... Eles contratam qualquer pessoa e fazem qualquer coisa para fazer dinheiro comigo. Caralho, mano. Eu não sabia que o Bubsy era produzido pela Nintendo, velho. Porra, mano. Eu nunca serei melhor... Ou mais rápido que... Ah! Falou do Sonic aqui. Mais rápido que o Sonic... Se bem que ele é mais rápido que o Sonic. Ele é mais rápido. Mas esse é um problema. Porque eu levo o design na uma bosta, tá ligado? Porque eles não aceitam... De uma vez. Caralho, é três horas de texto. Eu só tô andando pra frente fazendo um walk. Por favor. Me deixe sozinho. Ah, agora eu tô ficando na bad. Agora eu real tô ficando na bad, velho. É tanta coisa depreciadora. É uma bad tão grande, velho. Ai, caralho. Tá. Tá, a gente passou pra uma outra fase aqui. Opa, plataforma. Ah, pelo menos o pulo vai ter alguma utilidade, né? Tem coisa aqui pra trás? Não? É bom não explorar, né? Ó, tá vendo? Se for assim, funciona, tá ligado? Se for assim, pelo menos funciona. É o que eu falo, cara. O Bubsy foi ressuscitado, mas os jogos pelo menos são... Que? 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 Quem? Ele gorfou e eu não... Tá, beleza. Vamos nas plataforminhas aqui. Cuidado pra não cair, porque eu imagino que você cair... Ai! Ah, tá. É um cara... É um cara rotando o nome Bubsy. Saquei. Tá. Faz sentido. Mano, que bagulho bizarro, velho. Vai ter o jumpscare nessa merda. Eu vou até abaixar. Porque tava bom demais pra ser verdade. É uma puta bad o jogo inteiro. Pra depois tomar um jumpscare no meio do cu e chorar a noite inteira. O que que ele falou? É muito bom os bobs... Muito bom os bobs... O lanche do bobs. O que ele tá falando? Tá, tem um corrimão aqui. Eu tô esperando ele dar um grind nesse corrimão por algum motivo. Tem uma plataforma aqui embaixo, mas eu não confio muito nisso não, velho. Tá parecendo coisa de Luna Game isso aqui, tá ligado? Então eu não vou nem cair nas plataformas. Nós precisamos de você, Bubsy. Eu acho que foi isso que ele falou. Ele tá falando gorfando, tá ligado? O maluco comeu três Big Mac e tá gorfando falando os bagulhos. Eu não consigo entender, cara. Nós precisamos de você, Bubsy. Ele tá falando... Não é o Bubsy. É Bubsy. Tá, agora eu não tô vendo onde tem que pular, mas... Foda-se. Vamos na sorte. Ah, tá. Ok. Menos mal. Menos mal. Tá, vamos continuar aqui. Cara, essa cara... Eu acho que essa voz é daquele bote lá que narra as donation do bagulho, porque tá bem artificial, tá ligado? Ele falou, não corra... Não fuja, Bubsy. Foda-se, mano. Faça o que eu quiser, velho. A vida é minha. Pare com isso, Bubsy. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Mentira, do que ser usado. Ok. 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 Foi esse o jogo? É sério que foi esse o jogo? Cara, tá. É o seguinte. Eu fiquei com vontade de jogar Bubsy agora. Não sei porquê. Não faço ideia do porquê. Pois é, galera. Esse foi Bubsy of Sadness, tá? Eu confesso que eu não esperava algo surrealmente surreal de bom, tá ligado? Mas, pelo menos... Ok. Foi diferente. Tá ligado? Não teve nenhum ponto exemplo. Não teve nenhum monstro. Não teve nenhum Sonic com olho vermelho aparecendo no final da fase e falando Olá, você quer brincar? Pronto para o round 2, tá ligado? Não. Não foi tão clichê assim. Foi assim. Se eu fosse associar isso aqui com algum jogo existente, parece com aquele Sonic Endless que a gente jogou há um tempo aqui no canal, tá ligado? Que era toda aquela questão do Sonic ficar depressivo porque ele tava sendo usado e ele vai passando por várias fases mórbidas e tudo mais, até eventualmente ele pegar, cansar e cometer suicídio. É basicamente a mesma coisa. A diferença é que o Bubsy tem mais motivo pra isso, tá ligado? Porque o Bubsy, ele realmente, ele foi durante muitos anos uma piada pro mundo inteiro e ia ter motivo pra ficar triste. Ele tá na bad, tá ligado? E aí, e você? Achou ruim? Achou triste? Achou arachas? Então eu achei interessante. Não é bom. Definitivamente não é bom. Mas é interessante, tá ligado? Ou algo que fuja um pouco da rotina. Vocês sabem que eu aceito como quem tá pegando uma traquina depois de comer, sei lá, velho. A bolacha de água e sal durante três anos seguidos. Qualquer coisa fora do normal aqui pra mim, eu já tô aceitando com um bom grado, tá ligado? Mas enfim, galera, esse foi Bubsy of Sadness. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam triste? Vocês se sentiram mal pelo gato voador de Chernobyl? O que vocês acharam? Ficaram com vontade de jogar Bubsy também, igual eu? Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Aproveita pra deixar um like aqui no vídeo também. Se inscreve no canal, se você não está inscrito. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre Bubsy especialmente, tá? É o conteúdo que a gente mais faz aqui no canal. Todo santo dia, todo santo vídeo é relacionado a Bubsy, tá? Pode confiar, se inscreve no canal que vai dar bom, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Jogo maravilhoso. Eu vou chorar no meu cantinho ali da sala sem mamãe não ver. E é isso aí, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Falou, até mais e tchau! Tchau! Tchau!